Neste período de férias, os estoques dos bancos de leite chegam a cair 40% em todo o país. Por isso, é importante reforçar as doações. O leite materno coletado salva a vida de milhares de bebês que não conseguem ser amamentados pelas próprias mães, principalmente os prematuros e os que estão internados nas UTIs neonatais. Veja como ajudar na reportagem de Carla Vatier. O leite materno é considerado ideal por ter a qualidade e a concentração adequada de nutrientes para os recém-nascidos. É também fundamental para que as crianças prematuras se desenvolvam e ganhem resistência. Isabela sabe bem disso. Sem poder amamentar o pequeno Arthur, que nasceu antes da hora, a cada dia ela vê o filho mais forte, graças ao leite doado por outras mães. Foi o leite do banco de leite. Foi ele que salvou a vida do meu filho. Graças a Deus, tinha leite, tem, né? Que foi o que salvou a vida dele. E salva até hoje, porque ele tem uma intolerância à leite artificial. Então, até hoje, ele precisa receber o leite do banco de leite. Atualmente, mais de 200 unidades integram a rede brasileira de bancos de leite humano. Uma iniciativa importante que beneficia muitas crianças e que agora está precisando de ajuda. É que com as festas de fim de ano e o período das férias, muitas mães viajam. E o número de doadoras diminui, comprometendo os estoques dos bancos de leite em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, do fim de dezembro a fevereiro, a queda pode chegar a até 40%. Neste banco de leite, aqui no Distrito Federal, em épocas normais, são coletados diariamente de 15 a 20 litros de leite materno. Mas desde o mês de dezembro, a quantidade de doações vem caindo para cerca de 8 litros por dia. Bem abaixo do ideal. É importante que essas mães que não estejam viajando, se lembrem que a gente precisa, que elas continuem doando leite para a gente, que é muito importante para os bebês que estão internados na UTI. Podem doar as mães em boas condições de saúde e que tenham excesso de leite. Mulheres portadoras de doenças infectocontagiosas, como hepatite e HIV, ficam impedidas para evitar o risco de transmissão do vírus. Durante a coleta, é importante lavar bem as mãos e prender os cabelos para evitar que os fios caiam no vidro. O leite deve ser acondicionado em vidros de boca larga e com tampa de plástico, fervidos por 15 minutos. Após a coleta, o recipiente deve ser colocado no freezer da casa, onde pode ficar no máximo 15 dias. No banco de leite, o material passa por várias etapas. É descongelado, selecionado, pasteurizado. Processo que garante 100% de qualidade. Todo cuidado é pouco para um líquido tão precioso e que ajuda a salvar muitas vidas. É importante demais. Tem muita criança que necessita desse leite materno. É vida que está em jogo. Tem que doar. Quem tem leite, pelo amor de Deus, doem, doem. Para doar, basta ir a um posto de coleta ou ligar para a Rede Brasileira de Bancos de Leite, que um dos atendentes vai dar todas as informações de como fazer a doação. Em várias cidades do país, a coleta é feita também pelo corpo de bombeiros que busca o leite na própria casa da mãe. E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.